Olá, eu sou a professora Macleise e essa é a aula de ensino religioso para o segundo e o terceiro ano. E aí, como é que você passou a última semana? Bem? Eu espero que bem. Eu espero que essa aula encontre você com muita saúde, tá bom? Eu quero lembrar um pouquinho com vocês o que nós fizemos na nossa aula passada. Vocês lembram que nós começamos com alguns combinados? Quais eram aqueles combinados, as nossas tarefas? Ah, muito bem. Primeira tarefa, mãos limpas. Segunda tarefa, material. E terceira tarefa, posição confortável. Olha lá. Hoje eu vou dar um tempinho, porque na aula passada a gente fez muito rápido, né? Teve gente que não conseguiu. Então, hoje eu vou dar três minutinhos para vocês fazerem as nossas três primeiras tarefas. E eu já volto, tá bom? E eu já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto